Vou ter um coach, pretendo ter um coach nessa preparação. Vai falar pra eles? Vou. Fala galera, qual é a parada? Eu sou o Mano Lucas Pena chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega a sua marmita e vamos nessa. Eu sei que tem gente que sempre me cobra quando eu falo isso no início do vídeo. Mas eu sei que você tá aí com a sua marmitinha de boa no plano. Então já fica de boa. Vem acompanhando o vídeo que hoje eu vou trazer vocês em mais um dia de protocolo completo. Aqui nessa minha transição de off-season para a preparação. O shape tá mudando, mano. Estou muito feliz com as mudanças que eu tô vendo no físico. Finalmente eu tô vendo praticamente as coisas meio que se encaixarem. Não é mesmo, amor? Eu mandei foto pra você ontem. Você sentiu alguma diferença? Ontem o treino foi de dorsal, o treino fluiu muito bem. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho de tudo que tá acontecendo agora nesse momento de transição de planos. E principalmente do assunto que eu sei que foi o motivo pelo qual vocês clicaram nesse vídeo. Tenho um coach, vou ter um coach, pretendo ter um coach nessa preparação. Tudo isso será respondido no vídeo de hoje. Então fica de boa aí e vamos nessa. Manos, começando o dia de hoje um pouco mais tarde que o normal. Acordei tarde, tá? São 11h23 da noite. Da noite. Que viagem é essa, véi? Temos aqui uma dose de whey. Wheyzinho da Adaptogen, de doce de leite. Esse daqui atualmente é o sabor que eu tô mais usando. Eu fico variando entre ele e o chocotela, mas quem acompanha sabe que eu uso desde... Ixi, muito tempo já, de doce de leite. Eu acho que lançou, ele é um dos meus favoritos. Eu acho que ainda é o meu favorito, então tá a recomendação aí pra vocês. Quatro ovos inteiros, ainda é uma refeição, como vocês podem ver, alta em gorduras, né? Mas em vez de usar pasta de amendoim, como eu usava nessa refeição, eu tô usando a gordura da gema do ovo. É uma gordura de maior qualidade, fora que a proteína do ovo também é a proteína de maior qualidade que tem. Juntamente com isso, minha fonte de carboidratos da refeição, 100 gramas de aveia, onde eu coloco minha dose de Tasty Whey. Tá uma refeição alta em proteínas, alta em carboidratos e com gorduras, uma média de 20 e pouquinhos gramas de gorduras aí. E é isso, mano, eu coloquei aqui um pouquinho do meu Top Taste, né? Que é um ketchup de goiaba. É um ketchup meio adocicado, da Mr. Taste, que tem lá no site da Madrugão. Tudo da Madrugão, vocês também têm desconto usando o meu cupom LP. Então é isso, mano, a primeira refeição do dia, a gente tá dando agora o Start, no dia de hoje. Começando o dia bem, começando o dia com sucesso. Quando você começa o dia bem, o dia da maneira correta, você já tá se preparando pra ter um dia de sucesso, mano. Então já começa o seu dia bem, com as suas refeições todas em dia, com a sua hidratação. Hoje eu já tomei aqui mais de um litro d'água. Então é isso, vamos comer. Quer falar pras pessoas o que a gente tá fazendo? O que a gente fez, grande parte dessa manhã? Nada. Nada de interessante, que vocês queiram saber. De repente queiram, porque isso pode ser interessante. Eu tô no Discord de NFT, que eu tô viciada, sou louca, eu tô psicopata, conheçam. E o Lucas tá jogando... Posso falar? Você pode falar o que eu tô falando. Primeiro você vai falar por que eu tô jogando. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Tá trabalhando. Simplesmente, cara, pra quem não sabe, o jogo da minha infância, eu quero que você comente aí embaixo. Qual era o jogo da sua infância? Todo mundo tem um jogo da infância. Qual é o jogo da sua infância? Aquele que você ia pra Lan House e ficava fazendo Madrugão. Era CS? Era o quê? No meu caso, era Ragnarok, mano. E simplesmente, há quatro dias lá atrás, lançou o servidor de NFT de Ragnarok. Ou seja, Ragnarok, que é o jogo que a galera tá acostumada a ser pay to win, onde você paga pra jogar, paga pra teus itens. Agora é pay to earn. Joga para ganhar. Então, mano, eu estou jogando Ragnarok e isso daqui literalmente me paga pra jogar. Cara, a projeção disso aqui tá absurda, porque a moeda do servidor já tá valendo 21 dólares. Ela começou valendo 2 dólares, sabia disso, amor? Então, ela tá valorizando muito. É bizarro, porque o servidor tá com tipo 50 mil pessoas simultâneas. Tá gigantesco o servidor. E é algo tipo revolucionário, porque todo o pessoal que jogava isso na infância e descobriu que agora tá tendo Ragnarok de NFT, tá jogando. Então, caso você tenha curiosidade e queira saber um pouco mais sobre o servidor, o servidor privado, no caso, você queira jogar e você se interessa por NFT, se interessa em fazer dinheiro jogando, fica aí uma dica, né? Porque você pode se divertir e ainda fazer algo útil da sua vida. Você não vai simplesmente ficar jogando e perdendo seu tempo, né? Pelo menos eu me sinto assim. Claro que a gente já fez um monte de coisa hoje relacionado também à consultoria, nossos clientes, etc. Mas, enfim, foi uma maniante trabalho, barra jogo, barra tranquilo por aqui. 3 PC's aqui no meio da sala. A gente já tá com o nosso escritório totalmente todo desmontado, né, mozão? Sim. Você dá a boa notícia, vai. Fala aí. Que a gente aceitou uma proposta. Aceitamos uma proposta e é melhor do que a gente esperava. A nossa casa basicamente entrou em leilão, né, mo? Foi todo mundo que ia nessa casa e a gente tava ficando louco e a gente teve que aceitar uma delas. E aí, tipo, uma pessoa queria dar mais, outra queria dar mais, outra queria dar mais e a gente tava tipo... Tá bom. E aí aceitamos, né, mozão? A proposta de uma pessoa que aparentemente tem o melhor perfil pra ser aceita aqui no condomínio da casa. E agora começam as loucuras todas que envolvem o processo de venda de tudo. Então agora começa oficialmente o processo de mudança, né, mozão? Processo de mudança... E dessa vez vai ser 100%. Quem quiser, a gente tá precisando de braço. Ó, se liga. Nossa, corta igual. A gente não mexeu em praticamente nada aqui ainda. Até os bonecos que a gente já tinha tirado, a gente botou de volta. Porque tava, tipo, muito escroto. E a gente falou, mano, se a gente vai ter que passar mais um mês aqui, vamos pelo menos deixar o lugar habitável, né? Tipo, com cara de casa. Mas, ó, tipo, enfeite, assim, que tinha ali embaixo. Tudo a gente já tirou, enfeite dali, a gente tirou tudo também. Meus tênis, eu ainda não mexi nada. Ainda estão todos aqui. Tá bem desorganizado. Na real, eu tenho que comprar outra caixa, outro negócio desse aqui. Porque tem um monte de tênis pra cá, ali pra baixo também. E eu tô precisando disso. Eu também quero tirar... Enfim, quando a gente for pra casa nova, eu vou fazer um quarto. Que vai ser meio que closet, barra, estúdio, barra meu lugar de tênis. Que eu quero fazer uma parede, assim, com a minha coleção. E, mano, comenta aí embaixo. Se você tem interesse que eu mostre a minha coleção de tênis. Vocês sabem que eu sou sneakerhead louco. E eu aumentei bastante a minha coleção, digamos assim, nos últimos meses. Então, se você quiser, comenta aí embaixo se você se interessa sobre isso. Quem sabe eu faço um vídeo mostrando aí todos os meus tênis. Ó, pequeno update da casa aqui pra vocês. O quarto de hóspedes ainda tá aqui. O quarto de hóspedes é uma das poucas exceções, assim, da casa que a gente vai levar tudo. Tá, a gente vai levar esses móveis aqui do canto. A gente vai levar essa cadeira, essa TV. Tudo isso a gente tá levando. A gente não tá se desfazendo ou vendendo. Daqui do escritório. Essas mesas aqui de escritório a gente não vai levar. Ou a gente vai doar. Ou a gente vai vender bem baratinho mesmo. A gente tá decidindo ainda isso. Talvez a gente doe mesmo. Ali tem mais tênis, caixas de tênis. Caixas de... Todas as coisas que a gente... Praticamente de roupa, mano. Tudo meu já tá aqui. Tudo nosso. A gente só tá usando, basicamente, a coleção que chegou na MIT. E umas roupas que a gente deixou separadas pra gente. Ó, essas são algumas roupas que a gente deixou separadas. Porque essas roupas aqui vão com a gente pra próxima casa. Que não vai ser a casa que a gente vai morar. Próxima casa que a gente for vai ser uma casa que a gente vai ficar temporariamente. Quanto a gente procura a casa pra comprar. Tá, então vai ser tipo um Airbnb ou algo do gênero. Então a gente deixou um monte de roupas separadas pra levar pra esse lugar. Mas a maioria das nossas roupas mesmo tá encaixotada. Tá nas caixas. Que a gente vai provavelmente deixar no armazém. Esse aqui é o closet da Ana. Né, o nosso closet na real. Que a gente dividia. Chegou uma coleção nova da MIT esses dias pra mim. Coleção tá linda, mano. É uma roupa mais linda que a outra. Que é a nova coleção da Golden Era. Olha essas camisas estilo basquete. Golden Era. Mano, tá perfeita essa coleção até agora. Foi a minha coleção favorita. Até porque eles fizeram, mano, uns logos de camisa. Que relembra bastante. Tipo assim, um negócio meio cartunístico. Tá ligado? De quadrinhos. Mano, tá muito linda essa coleção. Se você quiser conferir, vai lá no site da MIT. Um cupomzinho LP, tá mano? Ajuda sempre demais quando vocês usam o cupom do seu Mano Lucas. E eu fico realmente... Eu agradeço demais. Porque é aí que os patrocinadores veem que vocês estão juntos. Que a gente tem força. E isso fortalece demais o trabalho em geral. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que usa o cupom. Me marca lá no Instagram. Se você for usar o cupom, for comprar alguma coisa. Nos patrocinadores. Seja da FitoG, Madrugão, Meet. Enfim. Tamo junto. Galera, refeição de agora. Olha só. Coincidentemente. Coincidência boa. Acabou de chegar pra gente a nossa caixa. Aqui. Semanal da Icon News. Manda pra gente mais umas marmitinhas. Ajuda demais isso na dieta, cara. Porque principalmente salmão. A gente gosta bastante do salmão deles. E é algo que, tipo assim, é mais caro. E o salmão que eles mandam é muito saboroso, né amor? Muito. Então a gente pede bastante de salmão. E também do steak. Vocês sempre veem a gente falando do steak deles. O steakzinho. Eu já tô esquentando um steak aqui no micro-ondas. A frigideira tá ligada. A gente vai botar pra grelhar uma cebolinha aqui. E o arrozinho também já fiz aqui na panelinha no micro-ondas mesmo. Cara, essa panela aqui... Esse negócio que você bota arroz, água e literalmente bota no micro-ondas é uma mão na roda, velho. Você não tem que ficar mexendo, não tem que fazer nada. Pronto, só bota no micro-ondas e tá pronto. Você já usou isso aqui? Nossa, que maravilha, mano. Cara, uma comida esquentada na frigideira é mil vezes melhor que qualquer coisa no micro-ondas. Então por mais que você dê uma pré-esquentada no micro-ondas, conselho você a fazer na frigideira, mano. Galera, como é hoje o dia das entregas aparentemente, né? Hoje tá chegando tudo. Graças a Deus, nosso pedido da adaptogênia que a gente tava esperando... Que tu mais gosta, né? Os ways novos que tu mais gosta. Oi? Os ways que tu mais gosta chegaram. Cara, por incrível que pareça, o meu sabor favorito de chocolate não é o Chocotella. É o Hydro, o Tasty Whey Iso, que é hidrolisado de Chocolate Truffle. Esse aqui é muito, muito lindo. O meu ainda é o de Chocotella. Porque é como se ele fosse... O Chocotella é mais como se fosse um chocolate ao leite. É, verdade. E esse é mais como se fosse um chocolate negro, pra quem gosta. Ó, chocolate branco. Esse daqui também é isolado. Pra quem, principalmente, tem problema com a lactose, né? Exato. Pra quem só for um monte de intolerância a lactose, coisa do gênero. Cookies and Cream, também hidrolisado. Top! Tá vendo como pedir todos hidrolisados pra você, meu amorzinho? Perfeito, meu amorzinho. Faz o pedido certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estamos abastecidos. Vai dar pro mês tranquilo. E claro, ó. 100 gramas de aveia, 50 gramas de whey e um pouquinho de sal rosa. Aqui, na aveia. Porque essa refeição pré-treino e esse salzinho vai fazer a diferença no pump. Top, manos. Vamos comer. E... Vamos comer. Estamos na academia. A gente tá meio atrasado hoje. Geralmente a gente tenta chegar na academia antes do anoitecer. Eu tenho alguma coisa, cara, com a luz do dia que me dá energia, mano. Tipo, o negócio do... Sabe quando o super-homem ele vê o sol e ele absorve a energia do sol? Então, é tipo isso, cara. Quando eu vejo um dia bonito com o sol, eu fico cheio de energia, sabe? Tipo, me dá a motivação pra sair e fazer as coisas. Agora, quando tá de noite, ficou de noite, parece que o meu corpo, ele... Entende. Hora de dormir. Tipo, sono. Vem um sono absurdo. Começa a bocejar, mas enfim. Agora no inverno, tá anoitecendo 5h40 da tarde. Mano, o que eu queria dizer pra vocês... Vou ter um coach essa preparação. Muitos já estavam me perguntando pra vocês... Tu vai falar pra eles? Vou. Que sou eu? A Anacala vai ser a minha nova coach. Como vocês acham que ele vai chegar no Olímpico, galera? Vou subir top, véi. Vou subir bem pra caramba. É, mano, a Anacala vai ser a minha nova coach. A partir de agora eu vou entrar em off no palco. Nem off, tu vai chegar gordinho mesmo. Chega gordo. Então, rapaziada, vou ter um coach sim. Eu sei que vocês sabem já a situação inteira, né? O que aconteceu, eu fiquei 4 meses, 5 meses. Aliás, off-season inteiro. Eu tô em off-season já tem 5 meses, né? Desde a minha competição. E esses 5 meses, praticamente meio ano, foi por conta própria. Sozinho. O direcionamento, quem fazia era eu. A periodização, quem fazia era eu. A alimentação, tudo eu. E se você me perguntar o que eu achei desse off-season até agora, tá? Eu acho que ele é um off-season que rendeu, mas poderia ter rendido mais por N fatores. Mas eu acho que o primordial deles foi que a gente ficou doente. A gente ficou bastante tempo doente nesse fim de ano. E isso fez com que eu perdesse muito o meu ritmo, cara. Porque você sabe, quando você tá num ritmo de evolução, tá progredindo carga, você tá treinando forte, aí você fica doente. Em 3 semanas eu treinei, tipo, 3 vezes. Aí você perde aquele ritmo. Quando você vai voltar, cara, depois de sair de um monte de medicação, antiflamatório, sem comer direito, cara, parece que você regride os 5 meses inteiros do off que você teve. Então, foi exatamente como eu senti, como se eu estivesse começando meio que do zero. E finalmente, agora, eu sinto que eu tô evoluindo de novo. Demorou pra eu pegar esse gancho de novo, né? Pegar esse embalo e começar a evoluir novamente nesse off. Mas eu acho que por conta desse motivo primordial, o meu off não foi mais efetivo. E segundo, claro, ter um coach sempre vai ser melhor. Você pode achar que você tá fazendo a coisa certa, mas é muito difícil te auto-jugar. E uma coisa que eu descobri nesse off, até por ser um dos primeiros off mais longos que eu já fiz na minha vida, basicamente vocês sabem que antes eu só vivia em preparação. Eu não sabia que no off eu também ia precisar de um auxílio tão grande, porque no off eu me senti mais mentalmente perdido do que em prep. Porque em prep, querendo ou não, pode até ser difícil de auto-jugar, mas pelo menos você sabe que você tá seco, que você tá bem. Agora no off, mano, você se sente um bosta o tempo todo. Tipo, você fala, nossa, tô gordo, zoou a minha linha de cintura, tô murcho, tô flat, como mais, será que eu como menos? Zoou a minha sensibilidade à insulina, não zoou, é coisa na minha cabeça, tá entendendo? Então isso também vai pegando. Então é muito importante nessas horas você ter uma opinião de uma pessoa de fora, eu sinto falta disso. Mas não, mano, eu não vou me preparar sozinho. Eu vou ter um coach. Que isso? Aí tu acaba, né? Não é isso? Sim, mano, calma. Ela sempre quer acabar a cena. É tudo isso, mano, na moral. Mas enfim, mano, eu vou ter um coach. Vem acompanhando o vlog, tá? Aqui a gente vai falar mais sobre isso já já, por enquanto. Hoje é um treino de pernas, treino de posteira, de coxa e glúteo. Então vamos nessa. Rapaziada, finalizando aqui o cardiozinho. Fiz 23 minutos de cardio, 22 minutos e meio. É um cardio que eu tenho feito meio que de aquecimento, principalmente nos dias de perna, que é um dia que eu não faço cardio de manhã. Eu gosto de fazer antes do treino pra aquecer as pernas, jogar bastante sangue. Já aquecer minhas articulações também, principalmente o joelho. Que você sabe que pra mim é um problema com contra minhas duas mãos passadas. E que ainda é algo que eu tenho que lidar até hoje. Então, agora se o intestino é aquecido, vamos lá. É totalmente aceitável que você faça já o aquecimento do seu treino nas máquinas. Entretanto, eu vou simplesmente passar um relato pra vocês já o que eu sinto. Isso talvez não tenha nada a ver, mas eu acho que com toda a vivência que eu tenho treinando, fazendo dieta, isso pode ter alguma relevância. Algum de vocês possam entender o que eu tô falando, né? Quando eu vim direto para a musculação, eu me sinto, por exemplo, do corpo frio. Chego na academia, faço a maior habilidade e já venho direto. Depois de um set em uma cadeira flexora, ou supino, ou então num agachamento, eu me sinto muito mais sadigado. Então, depois do set eu fico mais cansado. Parece que o meu corpo, ele leva mais tempo pra conseguir entrar naquele estado de exercício. Entende? Estou fazendo exercício. E aí, da feira que você já tá ali naquele ponto, é como se você já tivesse ativado. Entende? Então, pra mim, fazer 20 minutinhos, 15 minutinhos de cardio antes, me coloca já nesse ponto. E quando eu começo o meu primeiro exercício, eu já tô pronto. Entendeu? Comecei já. Já não fico mais sentindo cansado, fadigado, meio sonolento. Então, é isso que eu sinto. Fico a dica aí pra vocês. Quem quiser tentar, não tiver o costume de fazer, pode ser que ajude bastante. Fico a dica aí. Fico a dica aí. . . . . . . . Manos, mais um dia se iniciando por aqui. Desculpem o corte súbito nas imagens de ontem, acabou a bateria da câmera. Mas deu pra entender, cara, o treino foi muito bom. E agora, manos, o assunto que vocês querem saber. Coach, já estou falando com alguém, não estou com a minha ideia de ter um coach para esse ano. Sim, eu vou ter um coach no ano de 2022, óbvio. Eu quero muito essa vaga pro Mr. Olimpia. Cara, uma coisa que vocês têm que entender na vida de um bodybuilder, especialmente de um cara que treina em alta performance, nós não somos iniciantes, tá? Não somos iniciantes fazendo o primeiro ou o segundo off-season na nossa vida. É diferente de você que tá treinando há dois, três anos, que faz um off-season, come um pouquinho mais, já, ó, aumentei 10 quilos no supino, ganhei 2 quilos de massa muscular. Com uma pessoa que já tá há muito mais tempo nisso, é tudo muito mais lento, tudo muito mais demorado, especialmente quando você é uma pessoa que nem eu, que não tá disposta a sacrificar a sua saúde em prol de resultados. Nós somos extremamente cautelosos com a utilização de hormônios nesse off-season, tá? E eu vou falar aqui agora tudo o que eu usei nesse off-season. Esse off-season inteiro. 500 miligramas de sustanon, foi o meu protocolo, e 300 miligramas de primobolan por semana. Ou seja, 3 doses de primobolan de 100 miligramas, 2 de 250 de sustanon, um total de 800 miligramas de esteroides. Total. Nada a mais do que isso. Pós-natural. Inibidor de aromatase... Inibidor de aromatase 0.5 miligramas de anastrozol. Agora você, sabichão, que viu 3 vídeos na internet, acho que sabe de esteroides, falando como se fosse pouca coisa. É, cara, isso é praticamente nada pra o que um atleta nível profissional usa em off-season. 800 miligramas de esteroides semana é às vezes um quinto, um sétimo, um quarto, entende? No mínimo um terço do que uma pessoa no meu, assim, no nível que eu tô, utilizaria. E por que eu decidi fazer isso, manos? Por quê? Como vocês sabem, eu já venho aí de 5... Não, é praticamente 4 anos onde eu não tenho um off-season. Eu tenho períodos sem competição, de 1, 2 meses e já volto em prep. E nas preps, obviamente, a gente tem que pegar mais pesado. Nas preps eu não sou tão cauteloso assim. Claro que eu sou cauteloso dentro do possível. Mas nas preps, obviamente, a gente tem que subir as doses. É um período que a gente tem déficit calórico, a gente precisa se preocupar com perda de massa muscular, a gente tem que manter a densidade, tem que perder muita gordura enquanto a gente manter a nossa massa magra. Então, tudo, todo o cenário que a gente cria, ele tá mais propício à perda de músculo. Então, a gente tem que subir nas nossas dosagens, infelizmente. Mas é a realidade. Então, no off-season, nesse off-season, eu falei, cara, é um tempo que eu vou ficar em off. Eu já tô há 5 meses em off. E é um tempo que eu realmente quero recuperar os meus exames. Quero que meus exames estejam todos em dia. Quero que o meu perfil hipídico me mostre excelentes resultados. E, cara, eu vou mostrar pra vocês um trecho da conversa com o Dr. Valdir, que nós tivemos na consulta que a gente teve. Inclusive, eu quero mandar um abraço enorme pro Dr. Valdir, que me acompanhou aí nesse período, que tem me acompanhado, que tá acompanhando meus exames e que em breve eu vou encontrar ele lá em Curitiba, que eu estou indo pra fazer uns exames gerais, antes da gente poder começar a paulada do pré-contest direto. Então, parte cardiovascular, tudo isso que eu quero fazer em relação à imagem. Então, se liga só. Aí, rapaziada, tendo consulta aqui, finalizando a consulta com o Dr. Valdir. Doutor, manda um salve aí pro pessoal. Beleza, pessoal. Isso aí. Doutor, o que você achou dos exames que eu mandei e da situação atual aqui da máquina? Então, me intrigou bastante, porque é um cara bom respondedor às coisas e está no caminho saudável, um caminho longevo para o esporte, na questão de nutrologia, tá? E logo, logo ele vai vir aqui pro Brasil, né? Exato. E vai com a minha equipe aqui pra ver a avaliação cardiovascular, que é um outro aspecto do bodybuilding, pra que traga mais longevidade do esporte também. Maravilha. E lembrando, rapaziada, o Dr. Valdir, hoje na clínica dele, ele tem uma máquina que foi enviada do futuro, né, doutor? Com os melhores profissionais da cardiologia que estão fazendo esse mapeamento, que é um mapeamento meio que 3D no coração. Seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Então, isso é um exame que só tem, tipo, em quantos lugares do Brasil? Quatro. Quatro. E um deles é a clínica do Dr. Valdir, lá em Curitiba. Como sempre, eu vou deixar as informações do Dr. Valdir aqui na descrição e na tela aparecendo aí. Pra quem tiver informação, ligar lá pra ele, seguir ele no Instagram também. Então, mano, essas imagens que vocês viram, né, o Dr. tá bem feliz com meus exames, porque realmente, cara, TJGP, creatinina, cara, rim, fígado, tá tudo maravilhoso. Graças a Deus, esse era o meu objetivo. Entende? mesmo com essas doses, que são doses baixas, né, claro, mas ainda assim, estou em blast, eu não tô em cruise, eu consegui me manter saudável. E era essa a minha exata intenção. Então, eu garanto que, assim, não foi o melhor off-season que eu poderia ter feito, obviamente, por conta de todos os contratempos, mas foi um off-season bom e um off-season que eu me mantive saudável e que eu me sinto pronto pra começar o pra-contest. Agora, coach. Bom, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem vocês acham que seria o melhor coach para o seu Mano Lucas Pinheiro. Eu já tenho uma ideia muito boa, pessoa que eu estou conversando, mas eu quero ouvir de vocês e eu venho revelar quem é o coach do seu Mano Lucas nos próximos vídeos. Que tal? Vamos fazer assim. Comenta aí embaixo o que você acha. Finalizar o vídeo por aqui. Tamo junto, meus queridos. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se você tá procurando um coach pra você, alguém pra te acompanhar, nós temos a nossa consultoria, o LP Team, que já tá aí no mercado há quatro, mais de quatro anos. Nós trabalhamos com milhares de clientes. Então, principalmente, a nossa especialidade são pessoas normais que querem simplesmente colocar o shape de maneira saudável, que querem um acompanhamento, que querem uma dieta, um treino, tudo customizado. Aqui nós trabalhamos com nossos clientes um a um. Então, você será muito bem-vindo ao LP Team. Acesse lá lptinconsultoria.com Valeu, beijo no coração e a gente se vê. Vai lembrar que tu que responde todo mundo. Todo mundo. É o nosso trabalho, a gente tá aqui pra responder os clientes sempre. Então, é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.